Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega De tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Música